Vamos abrir nossa Bíblia em Lucas, capítulo 19, hoje pela manhã nós falamos sobre Lucas 16, 17, 18, eu queria falar sobre Lucas 19, amém? Diz assim, Porque ele havia de passar por ali, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se rouber alguma coisa a alguém, vou restituir quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, amém? Pode se sentar, meus irmãos. Deixou a Bíblia aberta. Esse capítulo é muito rico. Nós havíamos falado sobre os capítulos anteriores, onde Jesus tinha falado coisas relacionadas com Zaqueu. Um jovem rico, no capítulo 18, tinha encontrado com Jesus, bajulando Jesus, bom mestre, né? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala, por que me chamas bom? E aí, no fim das contas, aquele jovem, ele tenta exibir que ele era um homem muito temente a Deus. Jesus havia dito que não era possível servir, que servia dois senhores, porque ele vai desagradar um. Não é possível servir a Deus e servir as riquezas. E aí, esse jovem é um testemunho de que não é possível servir as duas coisas. Ele queria manter a sua intimidade com Deus e, ao mesmo tempo, o seu amor ao dinheiro. Quando Jesus fala com ele, olha, vá, você quer ser perfeito? Vá. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Aí você vai ter um tesouro no céu. Quando Jesus faz isso, Jesus está chamando aquele jovem para abandonar o outro senhor na vida dele. Porque as riquezas haviam se tornado um senhor que estava dominando todas as diretrizes da vida daquele jovem. E aquele jovem escolheu entre Deus e as riquezas. Ele escolheu as riquezas. Ele não quis seguir a Jesus. A Bíblia diz que ele foi embora muito triste, porque ele era muito rico. Aí Jesus fala assim, que é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que o rico estar no reino de Deus. Ele fala, mas a Deus tudo é possível. E logo no capítulo seguinte, a ação de Deus sobre a vida de um homem muito rico também, chamado Zaqueu. A Bíblia diz que Jesus entra em Jericó e tinha ali um homem muito rico, né? Zaqueu, ele era não apenas publicano, ele era chefe dos publicanos. É como se ele fosse hoje um homem de alto cargo dentro da Receita Federal. E um homem que os publicanos extorquiam o povo. Ao invés de eles só receber o seu salário e cobrar o imposto que Roma estabelecia, eles ainda anotavam o imposto sobre imposto e tiravam ali a sua parte. Isso era o que fazia deles serem conhecidos como pecadores. Todos os judeus odiavam os publicanos e chamavam eles de pecadores. Por quê? Qual era o pecado deles? Era isso. Se eles tinham que cobrar 20% de imposto, eles colocavam 25% e pegavam 5% para eles. Colocavam 30% e pegavam 10% para eles. Então, esse era um pecado de extorsão. Aqui você tem Zaqueu, que não era apenas um publicano, ele era chefe dos publicanos. Pensa para você ver. Ele era chefe de um grupo de pessoas extremamente contaminadas pelo pecado. Agora, de repente, esse homem fica sabendo que Jesus está entrando em Jericó. Ele era um homem de baixa estatura e, por causa da multidão, ele não conseguia ver Jesus. E a Bíblia diz o seguinte, que ele procurava ver quem era Jesus. Quem é esse que ele está ouvindo falar tanto dele? Irmãos, não era o discurso de Jesus simplesmente que chamava a atenção de Zaqueu. Havia muitos sábios, muitos mestres em Israel naquela época. Israel sempre foi muito cheio de pessoas que, chamados assim de rabinos. homens como Gamaliel, que Paulo estudou aos seus pés, Rileu, Xamai e outros homens famosos. Mas Jesus tinha um diferencial muito grande. Jesus operava sinais e maravilhas, aos quais nenhum desses mestres operava também. Então, quando Zaqueu descobre que Jesus vai passar na sua cidade, ele faz uma coisa, ele tenta subir e ele sobe num cicômodo, para ele ver Jesus. Mas Jesus percebe que no coração de Zaqueu, Zaqueu estava interessado não só em ver Jesus, Zaqueu estava interessado em andar com Jesus. Ele queria conhecer Jesus. E a única maneira que esse homem, apesar de rico, tinha de aproximar de Jesus, era subindo numa árvore, porque a multidão espremia Jesus. Eram muitas pessoas querendo estar perto de Jesus. Então, ele, por ser pequeno, não ia vencer a multidão. Então, ele resolve subir na árvore só para ver Jesus. Esse gesto chama a atenção de Jesus. E a Bíblia fala que, quando Jesus passa por ele, ele olha para cima e fala, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Jesus está dizendo, olha, eu preciso bater um papo com você, eu preciso conversar com você, porque eu sei do seu interesse em conhecer as coisas do reino. Eu sei que você reconheceu que eu sou enviado de Deus. Então, ele fala, desce depressa. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Irmãos, quantas pessoas, né, elas receberam Jesus com alegria no dia da sua conversão. Isso é a melhor coisa que tem. Aquela pessoa que recebe a palavra de Deus com alegria. É que Zaqueu recebeu na sua casa Jesus com alegria. E a Bíblia diz que as pessoas que viram aquilo ali murmuravam, ao invés deles se alegrarem e falarem assim, olha, que bênção, Zaqueu, né, o chefe dos publicanos, um pecador. Agora Jesus vai na casa dele e vai transformar o coração dele. Não, não é assim que eles viram. Eles começaram a murmurar dizendo que Jesus estaria se hospedando na casa de um pecador. tentando agora difamar Jesus, ao invés de entender o propósito evangelístico de Cristo na vida de Zaqueu, eles tentam criticar Jesus. Irmãos, quantas vezes nós somos criticados, né, por as pessoas não compreenderem o real motivo de nós estarmos fazendo o que estamos fazendo. Mas o mais importante é como Deus está vendo ali. E realmente o que está no fundo do nosso coração, no propósito que estamos. Agora, Zaqueu, antes de Jesus falar qualquer coisa, o texto não diz que Jesus falou nada. Ele só fala, desce depressa que me convém hospedar na sua casa. E de repente, Zaqueu aparece dizendo o seguinte, Senhor, a primeira coisa que você vê, Zaqueu tinha o desejo de ver Jesus, agora ele recebe com alegria, e agora ele chama Jesus de Senhor. Muito diferente daquele outro jovem rico que chamava ele de mestre. Aquele jovem rico só estava interessado em receber conhecimento. Zaqueu se submete ao senhoria de Jesus. Zaqueu sabia que Jesus era um mestre. Zaqueu sabia que Jesus era um profeta. Sabia de tudo isso, mas ele reconhece que Jesus é Senhor. E agora ele fala, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos povos. Jesus não tinha falado nada com ele ainda, mas ele sabe no fundo do coração que ele precisava abrir mão do dinheiro. Ele precisava abrir mão das riquezas, do amor ao dinheiro, e provar que não tinha dois senhores do coração dele. Ele fala, o Senhor é o meu Senhor. Senhor, eu vou dar metade dos meus bens ao povo, provando que ele não tinha mais amor ao dinheiro, e que Jesus era o Senhor na vida dele. Muito diferente daquele primeiro jovem. Aquele jovem rico poderia ter se tornado um grande apóstolo de Jesus, mas ele rejeitou porque amou o dinheiro. Agora nós temos a figura desse pequeno, grande homem, agora que se torna Zaqueu, chamando Jesus de Senhor. E ele compreendendo, ele fala, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E ele fala mais, e se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir quatro vezes mais. Ele está fazendo aqui o quê? Ele está restituindo, se eu roubei alguém, se eu defrauder alguém, eu vou devolver quatro vezes mais. Ele faz uma promessa ao Senhor, voluntário, um coração quebrantado e contrito diante de Deus, mas Deus não rejeita. Aí Jesus diz, hoje houve salvação nessa casa. Glória a Deus. Hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão. Por quê? Por causa da fé que aquele homem manifestou. E ele diz, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. E ele, quem é o filho do homem? Jesus veio salvar e buscar o perdido. Aquilo que aqueles homens estavam murmurando, não estavam entendendo o que estava acontecendo ali, que é Jesus entrar na casa de Zaqueu, é para quê? É para salvar o perdido. E Jesus realmente salvou o perdido. Hoje houve salvação naquela casa. A palavra salvação, ela está muito relacionada com o próprio nome de Jesus, que é Yeshua, que entra na casa de Zaqueu. Que nós venhamos olhar para esse relato aqui, entender também que Jesus está no meio de nós. mas será que nós estamos dispostos a subir nos cicômodos da vida só para ver Jesus? Às vezes, irmãos, nós estamos tão apegados às coisas materiais, às coisas que esse mundo oferece, é tanta coisa que o mundo oferece para embaçar a nossa visão de Jesus também. A gente, às vezes, fica distraído. Nós ficamos, às vezes, andando e tendo as mesmas expectativas que o mundo. O mundo deseja a mesma coisa que a igreja deseja muitas vezes. A igreja precisava entender e ela precisa entender que a nossa esperança tem que ser da vida eterna. Às vezes, quando nós falamos da vida eterna, as pessoas até que nem querem tanta vida eterna porque desejam uma vida muito boa aqui agora. Parece que os mesmos anseios do mundo são os mesmos anseios da igreja. Os mesmos padrões que o mundo tem têm sido os mesmos que a igreja tem também. A relativização das coisas, hoje, no mundo e na igreja, é a mesma coisa. Às vezes, você olha no mundo a quantidade de divórcio que acontece é a mesma que acontece na igreja. A quantidade de edutérico que acontece no mundo, às vezes, não é tão diferente do que acontece nas igrejas. E nós precisamos entender que Jesus quer entrar na nossa casa e consertar a nossa história. Mas Ele precisa de ver em nós também uma disposição em mudar a nossa trajetória. em nós virarmos. Talvez não como o saqueiro que falou, Senhor, metade dos meus bens é do aos pobres. E se eu der a fraudei, se eu roubei alguém, eu vou restituir quatro vezes mais. Talvez o que Deus quer que a gente fale é diferente. Talvez Ele fale assim, metade do meu tempo que eu estou gastando nas redes sociais, eu vou gastar em oração. Ah, irmão, se você fizer isso, pode ter certeza que a sua vida vai mudar. Porque muitas vezes, gastamos tanto tempo com rede social, com televisão, com internet, com coisas bobas e não gastamos nem sequer cinco minutos de oração voluntária ao Senhor durante o nosso dia. Como vamos chamar a Ele de Senhor? Como nós vamos chamar a Jesus de Senhor se nós não estamos dispostos a abrir mão? Irmãos, entendam uma coisa, o Evangelho é renúncia. Se nós imitarmos o mundo, nós vamos ter as mesmas expectativas, os mesmos desejos no mundo, nós vamos ter os mesmos anseios. a gente simplesmente vai ser mundano, recebendo o nome de cristãos, enganando a nós mesmos, achando que nós já recebemos a salvação. Jesus vai virar e vai dizer, depois que Ezaquiel, ele abre mão, depois que ele renuncia, aí Jesus disse, aí sim, hoje, houve salvação nessa casa. Não se engane, não é porque um dia você simplesmente ouviu a pregação, não é porque um dia você ouviu o Evangelho, porque um dia você ganhou alguém para Jesus, porque um dia você pregou, porque um dia você cantou, que você simplesmente pode dizer, eu estou firme com o Senhor. Não. Nós precisamos entender que dia após dia nós precisamos orar e vigiar. Não é porque um dia você fez, você... Olha, muitos vão chegar diante de Jesus naquele dia e vão se dizer, Senhor, eles ainda estão achando que Jesus é Senhor, para eles. Ou seja, eles estão achando que eles se submetem ainda ao Senhorio de Cristo. Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome, em teu nome, em teu nome, fizemos isso e aquilo. Aí Jesus vai dizer, apartáveis de mim, eu não vos conheço. Apartáveis de mim, vocês que praticam iniquidade, que a iniquidade é o pecado. O pecado, ele faz sim separação entre nós e o nosso Deus. nada pode nos separar do amor de Deus que tem Cristo e Jesus, nem a morte, nem a vida, anjo, principado, potestade, presente ou por vir. Mas nessa lista de Paulo, não tem o pecado. O pecado separa sim. Deus não se contradiz. A palavra de Deus em Isaías diz, mas as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus. E os seus pecados, tampam os ouvidos para que ele não ouça as suas orações. Irmãos, precisamos vigiar em relação ao pecado. A Bíblia diz, seguir a paz com todos e a santificação. O que é santificação? A separação do pecado. Ser santo é buscar uma vida de separação. Ah, então quer dizer que quem converteu agora nunca mais vai pecar, não, mas ele vai estar sempre se limpando. A pessoa que ele está sujo, já viu quando a pessoa a pessoa que às vezes que é morador de rua, sei lá, tem gente que nem é morador de rua, mas ele tem aquele costume de não tomar banho. Aquele cheiro fica impregnado nele, aquilo não incomoda. Irmãos, tem pessoas que elas parecem que elas estão com espírito de sujeira. Não tem esse espírito na Bíblia, não estou falando isso para você entender. Mas existem espíritos imundos, a Bíblia chama os espíritos, uma lei de espíritos imundos. Então são espíritos sujos. O que é imundista? É sujeira. Não está escrito espírito de sujeira, mas são espíritos imundos. As pessoas, elas simplesmente, elas se acostumam com aquele cheiro ruim e parece que o cheiro impregne mesmo depois de um banho. Eles ainda continuam com aquele mau cheiro. Tem crente que ele não se incomoda mais com o cheiro do pecado. Ele não quer se banhar, ele não quer se limpar. Irmão, o santo, como eu disse e repito, não quer dizer que ele não vai mais pecar, mas ele vai estar sempre se limpando. É por isso que na entrada do tabernáculo tinha lá uma pia, uma pia de água para o sacerdote se lavar todos os dias, porque todos os dias ele às vezes se sujava, então ele precisava se limpar dia após dia. A Bíblia chama nós de reis e sacerdotes, nós precisamos entender, nós precisamos ter essa consciência na nossa mente e nos limpar todos os dias. E como que nós nos limpamos pela palavra de Deus, pela oração e confissão genuína diante de Deus? E aí sim, a gente vai poder falar com o Zaqueu e chamar Jesus de Senhor. Falar, Senhor, eu abro mão disso, eu abro mão daquilo, eu sei que isso está dividindo, está separando entre eu e o Senhor, eu sei que isso está sendo motivo de eu não sentir mais a presença do Senhor. Às vezes eu ouço uma pregação que nem move mais o meu coração, às vezes eu ouço um louvor que não mexe mais comigo, mas por quê? Porque está sujo. É aquele caso das pessoas que eu falei que mesmo depois de um banho, aquele banho parece que não mudou, parece que a pessoa continua com aquele cheiro impregnado nela, crentes que se acostumaram com o pecado e fizeram disso, pecadinhos de estimação. Agora nós precisamos entender que o Senhor Jesus, Ele quer dizer para nós, depois que nós renunciarmos, então eu convido a você a refletir sobre a sua vida, sobre a sua história no dia de hoje, como tem sido a sua vida com o Senhor, como tem sido a sua trajetória com Deus, como tem sido o seu dia a dia, quando você pega um celular, o que é que você está vendo, o que você está ouvindo, será que as piadas que você está sorrindo, o Senhor está sorrindo com você, será que aquilo ali está agradando o coração de Deus, piadas profanas, duplo sentido, cheio de sensualidade, malignidade, será que as imagens, fotos e vídeos que você está assistindo, o Senhor está se agradando, será que os sites que você está caminhando ali, estão agradando o Senhor, será que os vídeos que você recebe do seu WhatsApp de grupos, ah, mas são meus amigos, sai desse grupo, é melhor você ter amizade com Deus do que amizade com o mundo, a Bíblia fala que aquele que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, sai desse grupo que está a mandar, ah, mas eles mandam, sai daí irmão, não fica na roda dos escravencedores, não fica, o Senhor te convida a uma vida de santidade, e não se engane, a Bíblia fala que sem paz com todos, sem a santificação, ninguém verá o Senhor, não importa se você é profeta, se você é apóstolo, seja lá o que você for, não importa se você tem dois ou dez ou vinte anos de crente, ninguém verá o Senhor sem santificação, santificação é um processo durante toda a sua vida, é um processo que você está mostrando para Deus, que você está caminhando na direção da purificação, está se limpando dia após dia, renunciando dia após dia, Jesus fala aquele que quiser, ele não está te obrigando, ele não obriga ninguém, mas ele diz aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias, e siga-me, todo dia, tem alguma cruz para a gente poder carregar, todos os dias tem alguma coisa para a gente poder negar em nós mesmos, obrigado meu filho. todos os dias, e aí sim o Senhor Jesus vai poder dizer, hoje houve salvação nessa casa, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos irmãos, que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa abençoar a vida dos irmãos que não estão presentes e que hoje vamos orar por eles também, e que você possa refletir sobre a sua vida, sobre a sua trajetória, sobre a sua história, cada um de nós possamos olhar diante do Senhor, e não orar como aquele aquele fariseu que sobe para orar lá no templo junto com o publicano, e que eu lembrei dessa passagem por causa que Isaquiel é publicano, o fariseu, a Bíblia diz que ele orava de si mesmo para si mesmo, isso está em Lucas 18, e ele dizia uma gratidão a Deus, ó Deus, graças te dou, mas era pura hipocrisia, é um agradecimento falso, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, e adúlteros, nem ainda como este publicano, é uma oração que tinha o propósito de humilhar aquele homem que estava ali do lado, a gente não sabe quem é este publicano, se ele era Isaquiel, aqui Jesus está contando essa história, mas eu acredito que ela deve ter acontecido, ele fala, jejum duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo que eu ganho, olha, o homem estava se apoiando, mas ele estava cheio de soberba, cheio de arrogância, sem nenhuma misericórdia, sem nenhum amor, Paulo fala, ainda que eu dê todos os meus bens, dê até meu corpo a ser queimado, se eu não tiver amor, eu não serei nada, agora o publicano estava em pé de longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas ele batia no peito e ele dizia, ó Deus, tem misericórdia de mim que eu sou um pecador, e Jesus disse que o publicano desceu justificado, desceu lá do templo justificado, mas aquele fariseu, ele era, se considerava justo e desprezava os outros, a Bíblia diz que ele não desceu justificado, ou estava agradecendo a Deus, mas esse agradecimento era falso, agradecia por não ser igual aos outros, homens, ó irmão, diferença temos nós e os outros, a diferença é Cristo em nós, mas nós não somos, infelizmente, a nossa capacidade é para o mal, nós somos capazes de todo tipo de malignidade, nós somos freados, e pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações, que seja esse o motivo da nossa alegria, quando o Paulo fala, se alguém tiver de se orgulhar, que se orgulhe em conhecer o Senhor, que seja genuinamente, esse o motivo da nossa alegria e da paz no nosso coração, amém, irmãos? A Bíblia diz a Bíblia diz a Bíblia diz Obrigado.